Bom dia pessoal, é isso mesmo. Na sexta-feira a gente traz Edivaldo Santana, super reconhecido músico brasileiro, está lançando o sétimo CD intitulado Já Tá Aí. O repertório é uma delícia de escutar, ele mistura vários ritmos, blues, samba, rock, baião, são letras inusitadas, muito espirituosas, imperdível. Edivaldo Santana, aqui no Sesc São Carlos, sexta-feira, às 20h, gratuito, aqui na Convivência Externa. Projeto Todos os Tontos. Bom, no sábado tem espetáculo para as crianças, para os pais que quiserem trazê-las, já falar um pouquinho sobre o Natal, o espetáculo imperdível também, Folias de Natal com a companhia Tempo de Brincar de Sorocaba, redomadíssima, às 4h da tarde, no teatro. Então, sábado tem espetáculo infantil para as crianças. No domingo, a gente tem Sons da Tarde, às 15h30, gratuito, também aqui na Convivência, com a banda Reptiles. E aí, um repertório de rock, hard rock, imperdível também. Banda de São Carlos tem que ser prestigiada pelo São Carlense. Então, quem é da cidade não pode perder domingo, Reptiles, às 15h30, nos Sons da Tarde. E para fechar o nosso domingo, tem Mostra John Ford de Cinema. Então, o melhor do cinema selecionado. No domingo, a gente tem duas exibições, uma às 17h e uma às 19h. Às 17h, no Tempo das Diligências e às 19h, Rastros de Ódio. Então, tem espetáculo infantil, tem boa música, tem cinema. Esse finzinho aqui de ano no Sesc, imperdível para vocês. E a gente quer aproveitar o momento, então, Suzane, e desejar a você, a toda a equipe aqui do Sesc São Carlos, um feliz e um santo Natal. E semana que vem, aqui estaremos também, fazendo a programação gostosa para o final de dezembro, que encerra a programação em 2012, e já trazendo aquele abraço de ano novo a todos. Obrigado mais uma vez e um Feliz Natal. É isso mesmo, Feliz Natal para todos vocês. A gente fecha nos dias 24 e 25, mas semana que vem tem programação também e 2013 está pegando fogo. Então, Feliz Natal, bom começo de ano para a gente. Jornal DBC Web Feliz Natal